Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao Brasil vs China. Desta vez nós temos realmente um celular de uma marca brasileira contra um celular de uma marca chinesa. Multilaser MS80X vs o Xiaomi Mi 8 Lite. Então, bora para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Multilaser MS80X, do lado direito nós temos o Xiaomi Mi 8 Lite, ambos rodando Android na sua versão 8.1. O Multilaser possui uma tela de 6.2 polegadas de resolução 2246x1080, tecnologia IPS, proteção não especificada e o PPI 401. Já o Xiaomi possui uma tela de 6.26 polegadas de resolução 2280x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 4 e o PPI 403. Na parte de processador nós temos o Snapdragon 450 para o Multilaser de 8 núcleos, 8 de 1.8 GHz. A GPU é a Adreno 506, já o Xiaomi possui o Snapdragon 660 e 8 núcleos, 4 de 2.2, 4 de 1.84. A GPU é a Adreno 512. Na parte de câmeras nós temos pela Multilaser câmeras não especificadas, mas sabemos que a traseira possui 12 megapixels e um auxiliar de 5 e a frontal 16 megapixels. Vale ressaltar que somente a câmera traseira possui o flash e ela grave 1080p a 30 fps. Já o Xiaomi Mi 8 Lite possui a câmera da Sony, uma IMX 363 como traseira e uma frontal da Sony IMX 576. Traseira possui 12 megapixels e um auxiliar de 5 e a frontal possui 24 megapixels. Vale ressaltar que também nós temos flash somente na traseira e ela grave em 4K a 30 fps. O Multilaser possui 4 GB de RAM do tipo LPDDR3 em uma frequência de 933 MHz, memória interna 64 GB, expansível até 128. Já o Xiaomi possui 4 ou 6 GB de RAM, tem essas duas versões, do tipo LPDDR4X em uma frequência de 1866 MHz, memória interna 64 ou 128 GB, expansível até 256. Na parte de conectividade nós temos o Multilaser com baia híbrida ou você coloca dois chips ou um chip e um cartão SD, possui Bluetooth 4.2, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz, possui GPS e A-GPS, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Já o Xiaomi também possui a baia híbrida ou você coloca dois chips ou um chip e um cartão SD, Bluetooth 5.0, infravermelho, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz, possui GPS, A-GPS, GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de conectividade nós temos os mesmos sensores para ambos os celulares, nós temos o sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Na parte de bateria nós temos um Multilaser com 3.500 mAh de bateria, fabricada pela Multilaser, em entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já o Xiaomi possui uma capacidade de 3.350 mAh, fabricada pela Xiaomi em entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte de design nós temos o Multilaser com botões virtuais, um corpo de vidro alto-falante a parte de baixo, disponível somente na cor preto e um peso de 160 gramas. E o Xiaomi com botões virtuais, um corpo em metal alto-falante a parte de baixo, disponível nas cores azul, preto e vermelho e um peso de 169 gramas. Na parte de preço e nota de custo-benefício, vale ressaltar que essa nota é obtida a partir da pontuação do TUTU dividido pelo valor da parede, nós temos o Multilaser custando R$ 950, uma nota de custo-benefício de 74.50 e um ANTUTU de 70.000 pontos. Já o Xiaomi, nós temos o valor de R$ 900, nota de custo-benefício de 159.96 e um ANTUTU de 143.000 pontos. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu. Bem, vamos ao primeiro quesito tela. Temos telas iguais, ok? Telas Full HD, IPS, enfim, iguais. Só mudou uma coisa. Multilaser não possui proteção enquanto o Charme possui. Vitória para Charme nesse quesito. Processador, bem, não tem nem como comparar, né gente? É um 450 versus um 660. É uma diferença muito grande porque é um processador de entrada versus intermediário. Vitória para Charme nesse quesito também. Questão de câmeras, aqui nós temos câmeras genéricas no Multilaser enquanto a Charme equipa câmeras da Sony IMX363 como traseira e IMX576 como frontal. Assim, dá um banho nas câmeras que a Multilaser usa, até porque a Charme é muito caprichosa com câmeras. É um grande forte da marca. Mas vitória para Charme nesse quesito. Memória RAM e memória internas. Eu estou usando a versão de 4GB e 64GB do Mi 8 para o comparativo. Se você bater o olho rápido, você vai dar um empate. Mas tem que lembrar do modelo da memória RAM. Enquanto no Multilaser nós temos DDR3, no Charme não, DDR4. Dependendo da aplicação, isso faz muita diferença, principalmente para jogos. Vitória para Charme nesse quesito. Conectividade, que nós temos uma surpresa positiva para o Multilaser. Ele tem uma conectividade muito completa, mas ele perde alguns aspectos para o Charme. Charme possui Bluetooth 5.0 e infravermelho, coisa que o Multilaser usa o 4.2 como Bluetooth e não possui infravermelho. Vitória para Charme nesse quesito também. Bateria, aqui nós temos a primeira derrota da Charme nesse comparativo. Porque a bateria do Multilaser MS80 é maior que a do Mi 8 Lite. Eu sei, é uma diferença pequena, mas falando do processador Snapdragon 450, essa diferença tem sim grande influência. Até porque é um processador muito econômico. Vitória para a Multilaser nesse quesito. E por último, custo-benefício. Bem, não tem nem como defender o valor que você paga no Multilaser MS80X. Você compra dois, praticamente comprando o Mi 8 Lite. Porque nós temos 74 versus 159 pontos de custo-benefício. Vitória para a Charme nesse quesito. Pontoação final, um ponto positivo para a Multilaser, seis pontos positivos para a Charme. Mas no final, quem decide é você. Qual dos dois você compraria? Multilaser MS80X ou Charme Mi 8 Lite? Vale lembrar que você pode deixar as respostas nos comentários e também no card. E também o link para os dois aparelhos está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Mas então foi isso. Se você curtiu o Brasil vs China Multilaser MS80X vs Charme Mi 8 Lite, deixe que aí like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link dele está aqui na descrição do vídeo. Mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.